O cristianismo realiza uma revolução retirando toda a afirmação da vida como algo bom, nobre, sublime e forte e embotando os dominantes para que eles se curvem com culpa em face dos dominados. Isso eu estou falando do Nietzsche, tá, gente? Na genealogia da moral. Então, aquilo que é forte vira culpado em face do fraco e o forte precisa sentir culpa em face do fraco. Revolução do cristianismo é o enaltecimento da moral do subjulgado lançando um anátema contra esta vida que o cristianismo, segundo Nietzsche, odeia para apostar numa outra. Por isso Nietzsche vai dizer que a lógica por excelência do judaico-cristianismo os afetos por excelência do judaico-cristianismo são ressentidos. É o ressentimento. Obrigado.